Olá pessoal, e hoje vocês vão conhecer o maior antílope da Ásia. Eu me chamo Daniel Queiroz e vocês estão no canal Descobrindo Animais. O Nilgai, nome científico Bozelafus triagocamelos, é o maior antílope da Ásia e é nativo do subcontinente indiano. Também é conhecido como touro azul devido a pelagem dos machos que é cinza azulada. Foi descrito pela primeira vez por Peter Simon Pallas em 1766. Esses animais são grandes, podendo medir um metro e meio de altura até o ombro e pesar de 109 a 288 quilos machos. E as fêmeas como são menores, de 100 a 213 quilos. É um antílope robusto de pernas finas, com uma mancha branca na garganta e um tufo de pelos no pescoço dos machos. Enquanto as fêmeas e os jovens são amarelados, os machos adultos são cinza azulado. Somente os machos possuem chifres, que podem medir de 15 a 24 centímetros de comprimento. Os machos são solitários ou formam grupos com outros machos. E as fêmeas também podem formar grupo com outras fêmeas e seus filhotes. Vivem em florestas abertas de pastagens, cerrados e florestas tropicais. São conhecidos também por sua habilidade de correr rápido com grandes saltos. As fêmeas atingem a maturidade sexual aos dois anos, enquanto os machos de quatro a cinco anos. A gestação leva de oito a nove meses, onde nasce um filhote, podendo nascer gêmeos ou trigêmeos. Durante as primeiras semanas de vida, ficam escondidos na vegetação. A sua expectativa de vida na natureza é de dez anos. Amante dos animais, espero que tenham gostado de conhecer o New Guy. E vamos nos encontrar nos próximos vídeos com mais animais incríveis.